Então, várias pessoas xingaram a gente no nosso vídeo que a gente falou sobre o Rafinha Bassa. E um dos comentários deixado pra gente foi esse aqui, ó. O ovo do cara é do tamanho da minha boca. O ovo do cara é do tamanho da minha boca. Você tem uma noção, vamos ver aqui. Vamos medir a boca de meu cara. Que diabete sair, hein? 7 centímetros. 7? 7. Tem um ovo filho da puta, hein? 7 centímetros. E ele falou que a vara dele também é do Tarís Matheus. Então, vamos medir aqui. Quantos centímetros? Deu 3 centímetros. O ovo dele é maior que a vara dele. Tá podendo, né, amigo? Você é o cara. Você é foda. E ele falou que Rondônia é uma cidade esquecida do Brasil. Tá sabendo legal. Cidade. Só dá uma brincadeira com a minha cara, né? Depois a gente que é idiota. Puta que pariu, meu. E agora a gente vai falar sobre palavrões. Porque nesse vídeo, a gente foi xingado com a caralho. Foi muito foda. Então a gente vai falar sobre palavrões. Palavrões. Palavrões é uma palavra grande, né? Não, não é isso. Palavrão é uma forma de expressão quando a pessoa tá muito puta com alguém ou por alguma coisa, motivo, razão, circunstância. E acabou. Uma estatística feita por um site. É, comprou... Uma estatística feita por um... Que diabo? Uma estatística feita por um site da internet. Um site, logicamente, da internet, né? Um site fez uma enquete e... Nessa enquete, lá eles acharam os 10 palavrões mais usados. Os 10 palavrões mais usados são esses aqui, ó. E tipo, tem algumas vezes que vocês usam todos eles de uma vez só. Tipo, essa situação aqui. Aqui, ó. E aí, bicho, tá na hora. Vamos lá, pô, vamos lá. Pada aí. Pada aí. Não, bicho, pada aí, na moral. Caralho, pô. Puta que pariu. Se eu dormir, filha da puta. Merda, vai tomar no cu. Vai ser foder, viado. Puta merda. É cacete. Puta, pô. Ai, essa porra. Filha, bicho, pada aí, ó. Eu quero saber quem foi o filha da p***. Que inventou a p*** desse pi. Porque não adianta de nada, velho. Todo mundo sabe o que quer dizer. Ah, não. Mas isso é pras crianças que tão na sala que não podem entender. A criança vai ficar com curiosidade pra saber o que foi dito naquele pi. Ou você não entende essa cena. Truco, p***. Seis p***. Aqui, ó. Na testa, ó. Não dá pra testa, não, filha da p***. Então, esse pi não adianta de pi nenhum, velho. Todo mundo entende o que o cara quis falar. Exatamente. E pra dar uma relaxada, nada melhor do que uma musiquinha. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E se inscreve no canal aqui em cima. Ah, e me segue no Twitter. Que é o... Arroba Matheus Noronha. E segue o Keogu também. Que é o... Arroba Keogu Caim. Aqui no cantinho, ó. É. Então é isso aí, galera. Falou. E até a próxima. Ficidor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.